Oi, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui mais um painel daqueles que eu comprei, que eu mostrei pra vocês, que eu comprei aqui em Joinville, tá? E eu já mostrei pra vocês como que eu monto, como que é o painel redondo e hoje eu vou mostrar pra vocês o painel ripado, como ele é, tá? Toda a estrutura dele, tudo certinho, vou mostrar o passo a passo aqui pra vocês. Bom, gente, aqui tá o painel, tá? Meu esposo acabou de colocar um em cima do outro aqui, mas ele é quatro partes. Ou ele é um só, dessa forma aqui, tá? Ou você coloca esses outros dois do lado, tá bom? Então, vou mostrar aqui pra vocês como que a gente monta, olha, duas partes, só pra te mostrar. E aqui do lado, ele é inteiro, assim, o corte, tá, dele. É, provavelmente deve ser, não sei se é a laser. Não, não deve ser a laser, não. Mas ele é todo inteiro, essa parte aqui, ó, tá vendo? E aí depois vem essa parte aqui do lado. Só pra você mesmo que às vezes quer, ou fazer seu painel, ou você quer comprar e quer entender como que é esse modelo aqui do painel ripado, né? Então, ele é todo em MDF. E aqui do lado, ó, ele tem essas... Esses furinhos aqui, ó. Tá? Aquela partezinha ali é a partezinha que vai... Pra baixo. Bom, arrumamos certo isso aqui, porque na verdade é assim, ó. Tá? Porque aí ele vai ficar de novo mais um espaço no meio do pallet, ó. E aí a parte reta é a parte de baixo, a parte que tá baladinha aqui é o encaixe. Tá? Então aqui vai duas madeirinhas, ó. Essas madeirinhas aqui, ó. Tá? Vão ali. Pra encaixar um no outro. E aí o parafuso é aquele borboleta também, ó. O parafusinho borboleta. O parafuso é normal, né, gente? Que a borboleta é essa partezinha aqui, ó. Tá? Mas enfim. Aí agora, ó. Coloca o outro aqui do lado. Ó. Encostadinho aqui, ó. Colocou o outro. Tá? Então só colocou de um lado aqui a porquinha... Ah. O parafuso embaixo, em cima. Aqui no meio também vai um que vai passar... Ó. Colocou lá na lateral. Então aqui foi uma madeirinha, ó. Uma madeirinha aqui. São três madeirinhas. Uma. Duas. Três. Ó. Passa certinho aqui pro lado de lá. E aqui. Então a parte de baixo, ó. Fica reta. E lá na parte de cima também. Os pés são esse aqui, ó. Aí agora que já colocou as ripinhas aqui no meio. Ó. Uma, duas, três ripas. Cada ripa, dois parafusos. Lá na parte de baixo... Também coloca um parafuso, ó. Bem no furinho do meio. E aqui também, mais um parafuso. Quando for arrumar o painel, aí essa parte de baixo aqui, ó. Ela tem mais furo, ó. Então, toda a parte de baixo tem três furos. Três furos. Três furos. E a parte de cima só tem um furo, ó. E agora esses aqui que são os pés, ó. Bom, gente. O certo é colocar daí o painel em cima de uma mesa, tá? Pra arrumar essa parte aqui, ó. Colocar o pezinho dele. Então, colocar o painel em cima da mesa. Aqui a gente tá segurando, ó. Tá vendo? Senão ele entorta o painel. Aí coloca em cima da mesa. E parafusa ali os outros. Sempre pra dentro, né? Pra ninguém passar do lado. Dessa forma aqui. A parte maior do pé fica pra frente do painel. E a menor fica pra trás. Ó. Pra encaixar ali. Então, olha só que legal. Esse aqui é o resultado do painel monta. Fica super lindo, gente. Olha só. Muito show mesmo, olha. Lindo, lindo, lindo. Ai, gente. A altura dele aqui, ele tem 1,85. Então é isso. Espero que você tenha gostado de ver o nosso novo painel ripado, né? Aqui do empório, tá? Ele tem... Ele tem... Vem que eu tenho 1,68, ó. Tá vendo? 1,85 tem esse painel. E é muito lindo, gente. Muito, muito, muito show. Fica super legal. E eu vou deixar ele assim, sim, na cor rústica, né? Todo ele, tá? Eu espero que você tenha gostado. Me acompanhe também lá no meu Instagram, que é arroba Tomaz e Jaqueline. Pra deixar algum comentário, pra falar alguma coisa pra mim. Fala por lá. Deixa like aqui no vídeo e se inscreva aqui no canal. Que por aqui eu passo muito, muito, muito sobre festa, né? Festa profissional. Como eu trabalho aqui no meu ateliê. Você quer ver os bastidores de uma decoradora de festa? Como é esse trabalho, que é, ó... Muito trabalho, mas de muito amor. Então, continua acompanhando aqui o canal, tá bom? Veja também festinhas. Faça você mesmo a sua festa. E as festas que eu comemoro aqui na minha casa. Então é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!